E aí, galerinha do YouTube do Indense, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer o passo a passo da música Golpe da Malvadona, né? Que é o Malvadona, não é malvadinha nem malvada, é malvada, entendeu? Antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, tá certo? Pra ajudar a gente, se inscreve no nosso canal, tá certo? Se inscreve no nosso canal, tá certo? Se inscreve no nosso canal, tá certo? E vai lá na nossa loja, ó, Indense Stories. Essa blusa é lançada. Ou, ó, uma regata pra você usar assim, usar assim, usar de regata normal. Você que escolhe, lá só o que tem a opção, certo? E, roda a vinheta, Riquelme. Então, a carografia começa no eu, ó. Eu tô apaixonado nessa sentadinha, ok? Então, vai, ó, apontou, anda, coração. Abriu e puxou, ok, né? Depois daqui, ó, vai mãozinha esquerda, puxa esquerda e direita no rosto, ok? Tudo começo? Eu tô apaixonado, abre e puxa esquerda, fico. Ótimo! Daí, ó, vai, abre, abre e joga a cabeça, certo? Então, vem da mãozinha do queixo, abre, abre, jogou, ok? Do começo? 5, 6, 7 e eu, anda, coração. Então, abre e puxa esquerda, vinha, abre e abre a cabeça. Show! Ok, né? Daí, 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 né? Então, daqui, ó, cabeça vai vir direita, esquerda, direita. Três vezes, tá bom? Quando vier pra direita atrás, vocês vão puxar, ó, pra frente. Frente, tá certo? Então, vem daqui, vem. Direita, esquerda, direita, puxou, show. Aponta e dá duas corridinhas lá pra trás, ó. Direita, esquerda, parou, ok? Então, vem, ó, jeito de beber, cara de probleminha. Direita atrás, 1, 2, 3, puxou, aponta, correu. 1, 2 e pá. Show! Vamos até aí, tá certo? Tudo junto? 5, 6, 7, começo. Eu. Tô apaixonado. Abre e puxa. Esquerda, direita. Abre e abre cabeça. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Puxou. Aponta e... 1, 2, pá. Show! Vamos tentar ir na música? Vamos lá. DJ, DJ. Felicidade. Begê. Batidão. Entrada, dão. Ó, ó. Eu tô apaixonado nessa sentadinha. Jeito de beber cara de probleminha. Não é de ninguém dispensa compromisso. Mas acho que eu vou correr o risco. Um, dois, pá. Eu só, eu só passo a música. Show! Primeira sequência foi, tá certo? Agora vamos começar a segunda. Vai fazer duas puxadas aqui, ó. 1 e 2. Abriu e puxa. Então, de novo. Terminou aqui, né? 5, 6, 7 e... 1 e 2. Abriu e puxa. Vai 4 vezes com a mãozinha, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Você vai pra um lado, mãozinha pro outro, ó. Você vai pra direita, mãozinha pra esquerda. Esquerda, mãozinha pra direita. Opa! E assim, sucessivamente. Ok? 4 vezes. Tudo junto, ó. 2 e... Puxa aqui. 1, 2, 3. 4. Show? Vamos lá. Depois que terminou, 1, 2, 3, 4. Vai vir, ó. Frente. E... Aqui é livre, mas, ó. Balançando a bundinha. Virou de costas ou de lado, se você preferir. De costas, ó. E parou. Tá bom? A segunda sequência é só isso. Vamos lá toda. 5, 6, 7 e... Puxa. E... Aqui. Foi. 1, 2, 3. Vai à frente. Frente. E virou, balançando a bunda. E parou. Aê, vamos na música. Só isso. Uhum. Eu só... Ninguém dispensa compromisso. Mas acho que eu vou... Eu e vou. Eu só faço amor. E eu não sei amar. Erro grande, tu se aderrar. Uma roupa dessa. De boa, né? Essa segunda... Segunda parte. Vamos lá pro refrão. O refrão vai abrir na direita, bater na... Na coxa, ó. É só uma sentada. Por favor, não se apaixonem. Então, ó. Direita. Para. Esquerda. Coração. Certo? Vai repetir esse passo duas vezes. É só uma sentada. De lado, coração. Mais um. E... E... Coração. A partir da segunda vai mudar, tá certo? O começo é igual. Bate. Porém, você vai juntar as pernas e rebolar a bunda lá pra trás. Vai fazer, ó. Rodô. E malvadona. Ok? Então. Bate. Rebola a bunda. Rodô. E malvadona. Mais uma. E última. 5, 6, 7. Bate. Oi. Rodô e malvadona. Ok? Vamos só esse refrão. Duas vezes a primeira sequência e depois essa, tá? 5, 6, 7. São uma sentada. Abriu. Coração. Mais um. São uma sentada. Abriu. E... Bundinha lá atrás. Rodô. Malvadona. Mais um. Ah? É o golpe da malvadona. Aí eu sou muito cantora, né? Vamos lá? Só esse refrão na música? Ah, como é que não é? É só uma sentada, por favor, não se apaixona. É só uma sentada, por favor, não se apaixona. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvadona. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvadona. É só uma sentada. Foi de boa, né? Esse refrão também? Então. Repete esse refrão do mesmo jeito duas vezes, tá certo? As duas primeiras sequências e as duas últimas. Quando terminar entre a primeira e a segunda parte da música, só tem a introduçãozinha que você vai ficar com a mão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Depois termina essas duas vezes, ó. Vem piseiro. Um, dois, três, quatro. Ombro, 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 ombro. Ok? Só isso, ó. Cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Piseiro. Um, dois, três. Ombro, ombro. Tará, tará, tarará. Daí começa tudo de novo, tá? Eu estou apaixonada nessa. De show. Vamos a essa parte da música, tá certo? Que é a última sequência. É só uma sentada, por favor, não se apaixona. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. Eu vou ficar, ficar, ficar. É o golpe da malvador. Eu vou rebolar. É o golpe da malvador. Cinco, dois, três, quatro, cinco e seis. Ombro, ombro. Começo. Eu estou apaixonado nessa sentadinha. Agora vamos uma música toda, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida em alguma sequência, volta o vídeo todo. Aprenda a sequência direitinho, tá certo? Para pegar a música toda e linda. Bora. Eu estou apaixonado nessa sentadinha. Jeito de beber, cara de probleminha. Não é de ninguém dispensa compromisso. Mas acho que eu vou correr o risco. Eu só faço amor. E eu não sei amar. Erro grande, tu se aderrar. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. É só uma sentada. Por favor, não se apaixona. É só uma sentada. Por favor, não se apaixona. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. Eu vou ficar, ficar, ficar. É o golpe da malvador. Vou rebolar. É o golpe da malvador. Vai, começa aí. Eu estou apaixonado nessa sentadinha. Jeito de beber, cara de probleminha. Não é de ninguém dispensa compromisso. Mas antes que eu vou, foi o risco. Eu só faço amor. E eu não sei amar. Erro grande, tu se aderrar. Uma rabata, entra. É só uma sentada. Por favor, não se apaixona. É só uma sentada. Por favor, não se apaixona. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. É só uma sentada. Por favor, não se apaixona. É só uma sentada. Por favor, não se apaixona. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. Eu vou ficar, vou rebolar. É o golpe da malvador. Eu vou ficar, ficar, ficar. É o golpe da malvador. Vou rebolar. É o golpe da malvador. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Aê. Muito bem. Como eu já disse pra vocês, se ficou alguma dúvida, tá certo? Volta um pouquinho o vídeo. Não sai daqui com dúvida, não. E esse foi o nosso vídeo, galera. Se inscreve no canal, tá certo? Pra ajudar a gente. Vai lá na nossa loja, conferir as novidades que chegaram. Só coisa top. E é isso, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.